Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quero continuar falando com você sobre os efeitos, sobre a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós um vínculo de amor. Assim como o Espírito Santo, que é amor incriado, é um laço que não se dissolve, que une o Pai e o Filho. Assim, este mesmo Espírito Santo quer nos unir a Deus. O Espírito Santo, que suscita a caridade, é uma força que nos une a Deus. E Deus é amor. Quando falo vínculo, eu quero dizer quase que um pacto, um acorrentamento. Os laços do mundo são laços de morte, mas os laços de Deus são laços de vida e salvação. Então, é importante que a gente se vincule, que a gente se enlace no amor de Deus. E Deus, que é soberano, vai arrancar-nos daquilo que é falso, daquilo que é passageiro. Antes da encarnação do Verbo, os homens separavam-se de Deus, apegando-se às coisas da Terra. E assim, acabavam recusando a Deus. Mas o nosso Deus Criador, cheio de ternura, nos atraiu para si. Como? Revelando-nos o seu Filho. Revelando-nos o mistério da paixão do seu Filho. Isso acaba atraindo. Como diz a própria palavra, atrairei os olhos para mim. Impossível quem conhece a história de Jesus não se sentir atraído por ele. Deixemos que o Espírito Santo nos atraia mais e mais a Jesus. E isso gere em nós o vínculo do amor. O laço do amor. Que reúne todas as virtudes e ajuda a alma a buscar a perfeição. Por isso que Santo Agostinho fala esta frase que eu gosto muito de repetir. Ama a Deus e faz o que quiseres. Porque quem ama a Deus tem cuidado de evitar tudo aquilo que causa desgosto a Deus. É por isso que se você ama de verdade, qualquer escolha que você faça será a melhor. Dulcíssimo Jesus Muito me haveis obrigado a amar-vos. Muito vos custou obter o meu amor. Ingratíssimo seria eu Se vos amasse pouco Ou dividisse o meu coração Entre vós e as criaturas Depois que por mim Derramastes vosso sangue E sacrificastes vossa vida. Quero desapegar-me de tudo E por vós só Todos os meus afetos Muito fraco sou Para executar esta resolução Vós Que me a inspirais Dai-me a força De cumpri-la Amadíssimo Jesus meu Feri meu pobre coração com a seta Suave do vosso amor Para que não cesse de arder No desejo de vos possuir Fazei com que de hoje em diante Fazei com que de hoje em diante Eu não queira Senão a Deus Dou-te graças meu Deus Pelos bons propósitos Afetos e inspirações Que me comunicastes nesta meditação Peço-te ajuda Para pô-los em prática Minha Mãe Imaculada São José Meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda Intercedei por mim Que desça sobre você A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Você ouviu Palavra do Coração